Música Daquel boas festas Olha e fim de onde está a chica Já estica pra ti Daquel boas festas Ora de noite Para morada Toda gente contente Cozinha de copo e de nebreia Olha e fim de onde está a chica Já estica pra ti Daquel boas festas Ora de noite Para morada Toda gente contente Cozinha de copo e de nebreia E no bairia Foguete pa tu de boas Olha e fim de onde está a chica Toda família junto Oxfam Foguete pa tu de boas Olha e fim de onde está a chica Toda gente junto Oxfam Se bota na café Dona chutei Boas festas Felicidade Deus te acompanhou Amor e paz e harmonia Se bota na café Dona chutei Boas festas Felicidade Deus te acompanhou Saúde e paz e harmonia Boas festas Boas festas Boas festas Boas festas Felicidade e harmonia Tudo problema com o nosso viver Que ainda não dite passar Se não juntamos Não jem a chevão Let's go Leva mamou Leva Mugreba e mamou Mugreba e Leva mamou Creco la namou Creco la namou Leva mamou Leva Mugreba e mamou Mugreba e Leva mamou Creco la namou Mugreba e mamou Boa festa Boa festa Boa festa Velocidade e harmonia Boa festa Boa festa Boa festa Velocidade e harmonia Boa festa Boa festa Boa festa Velocidade e harmonia Tchau, tchau